Que o Senhor esteja contigo nesta hora, no nome de Jesus. Louvamos ao Senhor por mais essa oportunidade e esse privilégio, para que juntos aqui possamos ser edificados através da Palavra revelada e pela ação sobrenatural do Seu Espírito, que é Santo, Santo e Santo. Então nós abençoamos a sua vida neste dia, abençoamos toda a sua casa, a sua descendência, e declaramos aqui que onde a sua mão aí tocar, possa haver prosperidade, onde a planta dos seus pés também ali pisar, que haja possessão, que haja crescimento, que haja expansão para a glória do Senhor. Eu louvo a Deus também, junto aqui, Pastor Ademar Guerra. Deus abençoe você, que você tenha um dia assim na alegria, no amor, e que a unção que o Senhor esteja sobre a sua vida. Um bom dia para você. Amém. Pastor Alzeir Rogério. Sim, que Deus realmente possa te abençoar e que essa bênção, ela não fique só em você. Que você seja um canal de bênção para aqueles que estão ao seu redor, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Já no início do nosso programa, nós já queremos assim, deixar assim, disponíveis os nossos canais de comunicação. O nosso telefone ao vivo, que é o DDD 31, que é o 3253-3320. Você pode ligar, vai ser atendido pela nossa produção, e depois repassado aqui para o estúdio, para a gente poder interagir com você. Ou através do WhatsApp, também 31, que é o 98402-9756. Sempre lembrando os nossos telespectadores e reenfatizando isso. Não é que só pode enviar mensagens digitadas, né? Para que a gente possa, dentro do possível, no tempo que nós temos, a gente poder mencioná-las aqui, ou mesmo a sua pergunta, ou o seu pedido de oração. Nós oramos sempre no final do programa. Então, se você já quiser participar, logo você que ouviu do Pastor Guerra o tema que nós vamos abordar hoje, você já pode enviar a sua participação, a sua pergunta, ou mesmo o seu pedido de oração. Também assim, não só necessariamente em cima do tema que nós vamos abordar, outros temas ou dúvidas que você tenha. Se nós soubermos, nós vamos responder para você, tá joia? Hoje nós vamos falar sobre a busca faz a diferença. Então, né, você que está aí, como o Pastor Rogério falou, já fica ligado aí, para você entender que a busca faz a diferença na sua vida. E para isso, nós vamos ler um texto em Provérbios 2, de 1 a 4, que fala assim, Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alcançares a tua voz, Se como a prata a buscares e como a tesouros escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Nós temos aqui em Provérbios, deixando bem claro, né, que se buscar, você vai achar. E isso faz a diferença. E vamos saber por que que faz a diferença. Não é isso aí, nós vamos destrinchar nesse período agora. E algumas pessoas parecem saber que passo devem dar para terem um futuro brilhante. Mas o que lhes permite fazer? De que modo elas são diferentes das demais pessoas, né? Muitas vezes as pessoas questionam isso. Por que fulano consegue ou não? Fulano é diferente de mim, a oração dele é diferente da minha, né? É mais forte, ou ele ora mais alto, ou ela alcança mais, não tem nada disso, não. Muitas vezes as pessoas ficam comparando com a outra, né? E o texto de Provérbio 2 mostra que principal diferença que pode ser a busca. Todos nós devemos responder a três perguntas importantes na vida, não é? O que buscamos, não é isso? Por que o buscamos? Até que ponto o buscamos? Então essas três perguntas são essenciais para essa busca que faz a diferença. Então agora nós vamos destrinchar isso, não é? Eu quero saber qual dos Rogérios aqui que vão fazer a diferença para ele. É o Rogerinho. É o Rogerinho, né? Você está buscando alguém. Eu estou buscando alguém aqui. Mas todos nós vivemos esse processo de busca o tempo inteiro, né? Faz parte da nossa vida e faz parte da própria existência humana essa busca. Então pensar nesse aspecto da busca, ele é extremamente salutar e muito, muito importante. Porque quando nós não temos mais o que buscar, a nossa motivação acaba e aí nós corremos o sério risco de ter uma vida completamente estagnada e doentia. Uma das coisas que nós temos, inclusive, falado aqui no programa e você que tem nos acompanhado já deve ter ouvido isso. Quando nós deixamos de buscar ou deixamos de ter uma expectativa no futuro, isto é, passamos a viver apenas com foco no passado, Isso adoece a nossa alma e proporciona um estado de depressão. Então, depressão é excesso de passado. E aí, então, é importante nós termos essa perspectiva de futuro. E quando nós temos essa perspectiva de futuro, nós estamos criando dentro de nós uma necessidade de busca. E nós somos assim. Nós nascemos com essa natureza de crescer, de estar sempre caminhando, de ter um foco, um alvo, um propósito. Deus nos fez com um propósito. E aquele que serve a Deus, ele tem um propósito, ele tem uma visão. Ele tem um projeto de vida que é um projeto de vida de Deus para a vida dele. E eu creio que você tem esse projeto de vida de Deus para a sua vida. Então, nós precisamos buscar. Essa busca é algo inerente do ser humano. Às vezes, a gente costuma dizer que nós nunca estamos satisfeitos. Com certeza. Mas não é uma questão de satisfação. É uma questão de existência. Exato, sim. Eu vou me satisfazer com as conquistas, mas isso não quer dizer que eu tenho que cessar as buscas e que não tenho que buscar ou alcançar mais nada dali para frente. Então, essa busca, ela é extremamente importante e esse processo de viver e de busca é extremamente salutar. Agora, você coloca três questões, que é realmente... Não é fácil não e o povo pergunta, né? Isso aí, as pessoas questionam isso. Exatamente. Mas isso precisa ser estabelecido para nortear mesmo a nossa busca. No texto de provérbios que nós lemos, que o Guerra acabou de ler, ele fala que aquele que busca sabedoria, ele alcança não só sabedoria, mas ele alcança também conhecimento de Deus. E isso é importante. Agora, o que buscamos? Agora, sim. A primeira pergunta é definir o que eu vou buscar, o que eu desejo para a minha vida. E isso é uma pergunta que nós devemos continuamente nos fazer. Exatamente. Por quê? Eu preciso buscar aquilo que vai me agregar valor. Eu preciso buscar aquilo que vai fazer bem para mim e o bem para aqueles que estão ao meu redor. Então, não é buscar qualquer coisa. Eu preciso saber o que buscar. Né? Então, o Senhor, ele fala que nós devemos buscar, que nós devemos clamar, que nós devemos pedir. Mas o Senhor também nos diz que muitas vezes nós buscamos e nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal. Então, nós precisamos definir o que é que eu vou buscar. Isso. Né? Com certeza. Isso que eu estou buscando, isso é o melhor para mim, isso é o melhor para aqueles que estão ao meu redor, isso é o que está de acordo com a vontade de Deus, porque eu posso estar equivocado, buscando uma coisa com uma motivação até boa para mim, da minha perspectiva, da minha visão, e isso não ser aquilo que Deus tem para mim. Exatamente. E aí eu estou perdendo tempo e buscando aquilo que não deveria buscar. Verdade. Nós já temos algumas participações, a gente já quer colocar aqui e citar as participações. DDD31, olá, bom dia, meu nome é Hugo e eu quero pedir que vocês orem pela minha cura. Fui uma oculista com a minha mãe e o médico disse que minha doença não tem cura. E pedi também pela vida do meu padrasto, que Deus abra portas de emprego para ele. Obrigado. Ok, Hugo, nós vamos orar sim. E aqui nós podemos já colocar essas perguntas, né? Sim. Por que eu busco a cura, né? Sim. E também, ou seja, busco o Deus que cura na realidade, né? Muitas vezes as pessoas nesse processo, aí mudam e invertem as coisas. Busca a cura e muitas vezes esquece de buscar quem tem poder de curar, né? Aí as motivações são diferenciadas, né? Por que você busca? A segunda pergunta, né? A segunda pergunta é por quê, né? Por que nós o buscamos, né? Então, e aí tem uma outra coisa bem interessante. Por que que muitas vezes nós não recebemos? Por que pedimos mal e o que que o texto diz? Porque estamos buscando, pensando no nosso próprio interesse ou no nosso próprio prazer. Com certeza. Não é que Deus não pode satisfazer os desejos do seu coração. Claro que ele pode. E ele diz que faz isso. Aliás, nós falamos isso há alguns programas atrás e falamos isso de uma maneira muito insistente, né? Sim. O quanto que Deus ouve e o poder dele se manifestando para que nós tenhamos alegria e uma alegria completa. Mas é importante a gente entender qual é a nossa motivação. Por que que eu busco? Ou por que o buscamos? Por que buscamos determinadas coisas? Porque Deus não está interessado apenas no fato. Ele está interessado também na motivação do meu coração. Aliás, ontem eu estava falando exatamente a respeito disso na aula da escola de restauração. O quanto que de repente nós vivemos um momento onde nós temos que viver de uma maneira muito mais criteriosa diante de Deus. Porque quando eu paro e começo a pensar sobre os aspectos da lei, a lei tem poder sobre o ato, sobre aquilo que é visível, aquela atitude que já foi manifestada. Então a lei sem um verbo, sem a ação, ela não tem poder de ação. Mas quando nós vivemos na dimensão da graça, nós temos um outro parâmetro. E esse parâmetro é a motivação do nosso coração. Então responder a pergunta, por que buscamos, é extremamente importante. Porque muitas vezes, Deus não vai nos responder a nossa petição, não é pelo fato de buscarmos algo. É pelo nosso interesse naquilo. Qual é realmente a motivação nossa naquilo? Olha só, nós temos outra participação, inclusive essa participação, que guerra aí, Rogério. São muito ilustres. Vem assim, sabe, é brilhantar o nosso programa aqui. Bom dia, pastores amados. Hoje eu pude me assentar para ouvi-los. Glória a Deus por esse programa. Saudades do meu pastor Rogério. Um grande abraço a todos. Tio Tonho e Tia Tonha. Brincadeira, né? Abraço aí, pastor Antônio. Pastor Antônio e pastora Cristina, né? Nossos amigos queridos e pastores amados. Beijão para vocês. Estamos com saudade, hein? Falou, Tio Tonha. Um grande abraço, é. Querido. Ok, nós temos aqui outra participação. Bom dia, a paz. A paz, Deus abençoe. Temos outra participação aqui, D22, interior do Rio de Janeiro. Diz assim, peguei dinheiro emprestado para colocar uma loja virtual. Depois da loja pronta no ar, ficou seis meses sem vender nada. A loja está com problema. Aí colocamos em outra empresa para arrumar a loja. Não conseguiram arrumar. Colocamos em uma terceira firma para refazer a loja. Depois de pronta novamente no ar, vendeu apenas quatro peças. E agora entrou um vírus na loja e saiu do ar. E está consertando de novo. Queria saber se isso é uma maldição, a pergunta, né? Pois já trabalhei com várias outras coisas e nada dá certo. Toda empresa que eu coloco quebra. Estou desesperado, sem saber o que fazer. Queria uma direção. E aí? Olha, Rogério, dizer sem respaldo o que é uma maldição, a gente não tem, seria de alguma forma até irresponsável a gente afirmar isso. Agora, é um comportamento repetitivo, segundo o que você está afirmando. Então, é preciso ver o que é que está acontecendo. Não só a nível emocional, no sentido de crenças, como também levar em consideração o aspecto espiritual. Porque nós temos que levar em consideração essas duas coisas. Um, o aspecto espiritual, o que você questiona, se é ou não maldição. Então, faz o mapeamento e veja isso. Há realmente algumas situações que podem gerar essa influência desse espírito destruidor e esse espírito de falência na vida de uma pessoa. Então, faça o mapeamento para ver se você identifica. Mas há também uma outra questão, que é a questão emocional. A própria questão de crenças. E nós já falamos isso há um programa, há algum tempo atrás, a respeito das crenças e o quanto essas crenças, elas são importantes. A palavra de Deus diz que conforme eu penso, assim é. E o mal que eu temo, esse me sobrevém. Então, de repente, reavalia a sua maneira de pensar e pode ser uma boa opção para você reformular as suas crenças, tanto no aspecto financeiro quanto no aspecto de trabalho. Vale também ressaltar, Rogério, quando nós falamos aqui em crenças, muitas vezes as pessoas tendem ou pensam, ou melhor, pensam, só que isso só se relaciona ao aspecto espiritual. Nós não estamos falando só nisso. Mas a crença é aquela estrutura da nossa mente onde você entende que, sabe, nunca vai dar certo comigo isso. Isso é uma crença, sabe, eu sempre vou ser pobre, enfim, várias situações, comigo tem que ser sempre mais difícil as situações. Então, isso são crenças pré-estabelecidas na nossa mente, não é? Que, na realidade, determinam as suas escolhas, as suas decisões, essas situações todas, não é? Então, inclusive, suas crenças espirituais também, não é? Como que você vê Deus, como que você vê a igreja, como que você, enfim, várias situações, não é? Mas você pode buscar pela internet, entrando no site aqui da Rede Super, né? Que é o redesuper.com.br, e ali você entra em Digitudo Pouco, e aí Clínica da Alma, e você busca ali os vários programas já de mais de dois anos que já estão no ar. E você pode, ali, então, buscar um tema que nós já abordamos sobre isso, tá? Sobre a questão de maldições hereditárias, nós já abordamos essas questões todas. Ali a gente falou muito sobre isso, e você pode, então, buscar essas informações e assistir. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Legal. É, nós vamos falar aqui também até que ponto buscamos, né? Nós não citamos. Exatamente. A terceira pergunta, né? A terceira, né? A primeira foi o quê? O que buscamos? O que buscamos? A segunda, por quê? O que buscamos? A terceira. Até quando? Até quando? Até quando? Até quando, Rogério? Aliás, essa tem sido uma dúvida de muita gente, porque muitas vezes as pessoas, elas vão clamando a Deus por um determinado motivo, ou colocando diante do Senhor uma necessidade em oração, e aí ela vem se perguntando, até quando eu ainda vou orar a respeito disso? Então, isso é algo muito interessante e nós precisamos discernir. Eu quero fazer, abordar essa pergunta em dois aspectos. Primeiro, em relação à questão da oração e da intercessão de forma específica. Até quando eu devo continuar orando a respeito de determinado assunto? Sim. Então, primeiro, até você ter a resposta. Agora, esse é o ponto. Enquanto eu não tenho a resposta, eu devo continuar orando. Agora, essa resposta pode vir de várias maneiras. Essa resposta pode vir Deus trazendo uma paz no seu coração, que não precisa orar mais, porque ele já ouviu e ele já está agindo. Verdade. Aí, glorifique ao Senhor e aguarde a vitória do Senhor. Amém. Uma outra resposta é Deus virar para você, como falou inclusive para Jeremias, não ore mais por esse assunto, porque isso eu não vou fazer. Sim. Então, é outra coisa. Então, não insista. A outra é quando você já vê aquilo acontecendo. A resposta de Deus já veio no sentido da realização daquele propósito. Então, orar a respeito da salvação de alguém, por exemplo. Ora, se a pessoa ainda não foi salva, continue orando, porque a sua oração vai trazer brasas vivas sobre a cabeça dessa pessoa o tempo inteiro e vai trazer, inclusive, livramento de Deus em favor da vida dessa pessoa. E você vai orar até que essa pessoa se converta ou então Deus orar para você e falar assim, não precise orar mais, porque eu já estou agindo e isso vai acontecer em breve. Em breve você vai ver a resposta. Tá certo. Agora, no sentido da busca, não no aspecto da oração e da intercessão. Até quando eu devo buscar? Se eu estabeleci um alvo e eu tracei um plano de ação para alcançar esse alvo, eu devo continuar caminhando dentro desse plano de ação até que esse alvo seja alcançado. Então, até onde eu devo buscar? Eu devo buscar até conseguir aquilo que eu estou buscando. Bater e saber. Ficar no meio do caminho não agrega, não é? Resultado. Então, eu preciso ir até o fim. Isso é muito importante. Ok. Vamos lá que a gente tem muita participação. Olá, bom dia. Aqui é o Romildo. Romildo de Mossoró, lá no Rio Grande do Norte. Peço oração porque quando aceitei Jesus, eu trabalhava à noite. E só tenho tempo para a igreja, uma noite. Agradeço a oportunidade. Fiquem na paz, Senhor. Obrigado, viu, Romildo, pela tua participação. Nós vamos orar, sim, para que Deus possa estar te abençoando, não é? Olá, bom dia. Bom dia, meu nome é Rafael de Brejó Santo. Como sabemos o que estamos pedindo não é a vontade de Deus? Como saber o que estamos pedindo não é a vontade de Deus? É a pergunta. Já vamos responder já essa pergunta. Temos outra participação. Pai, Senhor, meu nome é Maria Isabel. Eu sou da cidade de Lavras, aqui em Minas Gerais. Eu gostaria de saber, eu estou buscando o batismo com o Espírito Santo. Ótimo, eu estava aguardando essa pergunta chegar. Você não estava aguardando, não é? Lógico. Ela chegaria. E eis que chegou, não é? Eu estou buscando o batismo com o Espírito Santo. Mas eu tenho só dois meses de batismo pelas águas. Me sinto muito, sinto muito a presença de Deus nos cultos, muito forte. Eu pulo, rodo e fico na unção, olha aí. E a minha língua começa a enrolar, mas eu não falo as palavras fluentemente. Por que será que ainda não falo? Vamos responder isso para você. Será que não está na hora ainda ou é algo em mim que precisa mudar, não é? Ainda. Eu gostaria de saber, obrigado irmãos, Deus abençoe. É uma perguntinha boa essa. É, uma pergunta que se a gente tivesse 50 minutos para respondê-la... Seria boa. 50 minutos consumiria toda a pergunta. Toda ela. A primeira resposta que eu quero te dar com relação ao tempo. Quando você diz que só tem dois meses que foi batizada pelas águas. Quando nós olhamos o relato de Cornélio e a família de Cornélio, ele foi batizado pelo Espírito antes de ser batizado nas águas. Inclusive esse foi o argumento que Pedro encontrou. Como posso negar a eles o batismo nas águas se eles já foram batizados pelo Espírito? Não é? Então a ordem aí, ela não interfere. Você pode realmente ser batizado pelo Espírito com um mês, dois meses ou até mesmo antes de ser batizado pelas águas. O Espírito, ele sopra aonde ele quer, em quem ele quer e quando ele quer. Tá certo? E nós temos essa grande, né, escrito, esse grande relato bíblico que nos respalda. Com relação ao fato de você se sentir na presença do Espírito e cheia do Espírito. E aí pergunta, falta alguma coisa? Na realidade, nós desenvolvemos os dons. E Paulo, ele diz isso de uma maneira muito clara e nós devemos realmente desenvolver os nossos dons. O fato de eu ter recebido o dom de línguas, por exemplo, que é esse que você está fazendo referência, não significa que você tenha que fluir nesse dom de uma maneira, na hora que você recebe esse dom. Há o dom de línguas e há diversidade de línguas. O que você precisa é despreocupar e entender que se é um dom do Espírito, ele vai vir pelo Espírito e não da mente. Então, se você só libera um som, libera esse som. E à medida que você vai liberando esse som, você pode ter outros sons que poderão vir. Pensa quando você era um bebê. Você aprendeu com um ano a recitar uma poesia? Provavelmente não. Você aprendeu algumas palavras que foram se formando depois de alguns sons, não é? Então, alguém começa a falar papai primeiro e nem começa por papai, papai ou mamã. E depois isso vai aumentando. E à medida que você exercita, o seu vocabulário aumenta. Espiritualmente, também funciona mais ou menos assim. Então, libere o Espírito que ele vai trazer não somente esse som que você já começou a balbuciar, como os outros sons e também a diversidade de línguas se ele te acrescentar esse dom. Rogério, nós precisamos dar uma resposta aqui a respeito do Rafael que perguntou antes, né? Sim. A respeito da vontade de Deus. Ok. Como sabemos que o que estamos pedindo é a vontade de Deus? Olha, Rafael, a primeira coisa que nós precisamos entender é se o nosso pedido, se aquilo que estamos buscando está de acordo com os princípios de Deus. se Deus diz, o que Deus diz a respeito dessa busca na palavra dele. Tá certo? Então, esse é o primeiro ponto, primeira referência. Então, eu vou buscar. Deus orienta buscar? Então, nesse caso, por exemplo, né? Buscar o batismo com o Espírito Santo. Deus nos orienta a buscar o batismo? Orienta. Então, essa busca, ela é uma busca que faz, né? É a vontade de Deus? É. Então, a primeira coisa é essa. O que Deus diz a respeito desse assunto? Então, Deus está estabelecendo princípios que realmente sustentam essa busca? Exato. Primeiro ponto. O segundo ponto não é quando eu não tenho uma resposta, mas quando eu também não tenho uma negativa. Então, é interessante. Ah, mas a Bíblia não diz nada a respeito disso. Ok. Se ela não diz nada a respeito disso, então ela não te proíbe em buscar isso. Não, com certeza. Então, não é? A Bíblia também diz que você deve buscar os melhores dons. Com certeza. E buscar não só as melhores dons, mas aquilo que realmente satisfaz o seu coração, o desejo do seu coração. Você quer ver uma coisa interessante? E que a gente já estava falando em crenças antes, eu quero aproveitar esse momento. É buscar riquezas. Buscar recursos financeiros e riquezas. A Bíblia proíbe nós buscarmos recursos financeiros e riquezas? Não. A Bíblia não proíbe. Ela fala para nós não colocarmos o nosso coração nas riquezas e não servir as riquezas. Mas ela não proíbe. Tá certo? O que a Bíblia diz a respeito disso? Então, eu posso trabalhar? Eu posso ter, criar uma expectativa de aumentar meu ganho? Aumentar o meu poder aquisitivo? Posso. Né? Isso significa que eu estou crescendo também financeiramente. Agora, eu não posso colocar o meu coração nas riquezas. Por quê? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. A Bíblia é muito clara quando diz que o amor ao dinheiro. Eu estou te dando esse exemplo porque muitas vezes a gente fica naquela expectativa. Ah, mas, e aí? E se eu ganhar dinheiro? Se você ganhar dinheiro, peço o Senhor para te dar sabedoria para aplicar esse dinheiro no reino. Exato. Né? Porque necessidades há em todos os lugares da terra e com certeza o reino de Deus vai ser estabelecido quando você aplicar os recursos e o dinheiro que Deus colocou nas suas mãos e disponibilizando ele para o reino. Amém. É. O Guerra, nós vamos ter que correr aí porque o nosso tempo está... Correr para onde? Para lá? Não, é. Correr. É, tá bom. Eu mereço. Busque saúde, coro. É, é, é. Ó, nós temos aqui na questão porque nós temos que destrinchar aqui o texto de Provérbios, né? Que fala sobre a busca, que é incessante por sabedoria. Então, nós temos aqui, aceitares a minha palavra e esconderes contigo os meus mandamentos. É o passo, né? Não é? Isso aí é fundamental. O pastor Rogerinho estava falando aqui sobre a questão da busca também, mas buscar aquilo que realmente está contextualizado, né? E se não tem nenhum e nem outro, você pode buscar porque a Bíblia não impede, não é? Mas, primeiro, você tem que fazer o quê? Aceitar a palavra do Senhor. Segundo, esconder contigo os meus mandamentos. Se você estiver ali no seu coração, guardando os mandamentos do Senhor, naquele momento que você estiver buscando ali, você vai saber que está dentro dos preceitos do Senhor. E aí você vai ter uma segurança para você orar, que a gente precisa de ter uma segurança para orar. Muitas vezes você é joelho ali para orar, ora em pé ou deitado, né? Da forma que você quiser. Aí você vai, aí você para assim, peraí, será que isso é de Deus? Será que não é? Será que o Senhor, né, está aceitando? E se você estiver com os mandamentos dentro do seu coração ali, e com a palavra, você vai orar com segurança e saber que aquilo é do Senhor. Amém? Amém. Essas, esses dois itens que o Guerra falou, até complementa a resposta, né? Com certeza. Então, se eu tenho essa referência da palavra de Deus, e se eu tenho essa referência da vontade de Deus, né? Se eu aceitei a vontade de Deus, e se eu aceito e acato a palavra de Deus, eu vou saber que aquilo que eu estou buscando, se é ou não de Deus. Se eu tenho prumo na mão, fica muito mais fácil de medir, né? E a palavra de Deus é esse prumo. A vontade de Deus é esse prumo. Exatamente. Nós temos aqui a participação da, aqui de Belo Horizonte, da Lígia. Bom dia, buscar o Senhor se tornou uma necessidade diária para mim. É estar, é matar minha sede e a minha fome. Amém. Abraço a Lígia, a Lígia Vieira, a Lígia, esposa do Lusanda. Ô Lígia, prazer. Ela diz assim, é um prazer assistir. Prazer é nosso ter você aí, não é? Nos assistindo, um beijão aí, Lusanda. Você e os seus filhos, são irmãos preciosos, muito carinhosos e servos do Senhor, né? Vocês são preciosos demais. Ok, nós temos aqui mais uma participação. Meu filho de 10 anos tem diabetes tipo 1, toma 3 vezes insulina por dia. Tenho buscado a cura. Ele é criado com a minha mãe. E ele ficou uma criança, ele e ele ficou uma criança com o coração duro. Me maltrata e minha mãe ri. Ela acha o que ele faz comigo. Ela acha o que ele faz comigo. Com o irmão é normal. Agora apresentou um aceleramento no coração. Eu creio no Deus que sirvo e digo ao meu filho que a cura está em Deus. Mas depende do coração do meu filho. Será que estou certo em dizer isso? DDD 67, acho que é Corumbá, Mato Grosso do Sul. Deu pra entender? Deu. Aí, tem o que você diz, né? E eu acho que essa é a pergunta que você faz. Se você está certo ou não em dizer isso para o seu filho. Primeiro ponto. Você diz que a cura está em Deus. E está correto. A cura está em Deus. Deus é quem cura. Ele pode usar medicamentos ou não. Mas quem cura é Deus. Então, esse é o primeiro ponto. E isso está correto. Agora, você coloca uma condição que essa cura depende do coração dele. Se ele é uma criança de 10 anos, ele provavelmente não vai ter o entendimento do que representa isso para ele. O que é que a sua comunicação, ela pode não estar sendo eficiente. Talvez, você esteja colocando essa questão para que ele melhore no relacionamento dele com você e com o outro irmão, pelo que nós entendemos. Então, o que eu penso que você precisa fazer junto com a sua mãe, que é quem toma conta dele e que tem uma influência e uma autoridade sobre ele, é começar a estabelecer alguns limites. Porque uma criança de 10 anos, ela precisa aprender com os limites. De repente, fica até, por ter uma enfermidade, vocês poupam ele dos limites. Mas, ele precisa entender que com ou sem enfermidade, ele é uma criança que precisa de cuidados e que precisa de limites. E isso você tem que acertar junto com a sua mãe. Amém. Então, nós temos aqui, fazeres atento a sabedoria o teu ouvido, inclinares o teu coração ao entendimento. Também, fazeres atento a sabedoria o teu ouvido, estar com o teu ouvido aberto para a sabedoria. Outra, inclinares o teu coração ao entendimento. Levar o teu coração a reconhecer e a trazer o entendimento para dentro dele. Já que você ouviu, traz o entendimento para o coração que isso vai te ajudar a buscar em cima do entendimento. A palavra diz lá em apocalipse que nós, por ouvir a palavra, a palavra vem pelo ouvir. E, muitas vezes, nós temos que ouvir para compreender e trazer o entendimento. E, quando você for buscar, você traga esse entendimento para o seu coração. Amém? O Jairinho, que tem um coração grande aqui, vai saber como é isso, né? Eu recebo esse coração. É, nome de Jesus, viu? Ai, Senhor, um coração igual o teu. De leão. É, de leão. Amém. É, de leão. Agora, eu vou estar atento ao conhecimento e à sabedoria. Sim. Né? Então, eu vou dar ouvidos ao conhecimento e à sabedoria. Claro que o parâmetro, primeiro, é a vontade de Deus, a palavra de Deus. Depois, as minhas próprias, as próprias experiências, não somente minhas, mas também as experiências do outro. Eu preciso ficar atento àquilo que eu acumulei de conhecimento, para quê? Para que eu realmente tire o maior proveito das experiências que Deus me deu e daquilo que eu já vivi ou que outros já viveram. Sim. Né? Então, até onde eu vou buscar? Eu vou buscar até onde conseguir. E eu vou conseguir? Quem me garante que eu vou conseguir? Agora, olha, se o Guerra conseguiu, eu vou me espelhar na experiência que ele teve. Então, se ele conseguiu, é porque é possível. Então, eu também posso conseguir. Então, é uma outra questão. Não só a minha experiência, mas também a experiência do outro. Então, o conhecimento e a sabedoria são extremamente importantes nesse aspecto da busca. Eu creio que, assim, essa pergunta que nós temos aqui agora, que é do Wagner, lá de Omoarama, no Paraná, diz assim, graças e paz, pastores, meu nome é Wagner, do interior do Paraná. Gostaria de perguntar ao senhor, se Deus já nos abençoou nas regiões celestes, conforme diz a sua palavra, por que nós vivemos mendigando bênçãos a Deus, em tantas orações que sequer chegam aos ouvidos de Deus, por falta de entendimento? E aí? Olha, esse texto está em Efésios, no capítulo 1, no verso 3, quando Paulo escreve que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E realmente, Deus já nos abençoou. Agora, nós precisamos fazer com que essas bênçãos que estão disponibilizadas nas regiões celestiais, chegam até nós, no mundo natural. E todo o processo espiritual, ele é assim, potencialmente já está tudo pronto em Cristo Jesus, mas nós precisamos trazer isso para a nossa vida aqui. Então, por exemplo, todos os pecados foram perdoados. Sim, todos os pecados foram perdoados em Cristo Jesus, porque ele levou na cruz todos os pecados de todos os homens, tanto do passado, quanto do presente, quanto do futuro. E cabe a nós fazer o quê? Está consumado. Agora, isso não quer dizer que eu não tenha que passar pelo processo de arrependimento. E confessar os pecados. Exatamente. Então, todos os homens são salvos em Cristo Jesus. Sim, por quê? Porque Cristo já nos conectou e nos ligou de novo a Deus. Mas, todos os homens precisam se apropriar e passar por esse novo e vivo caminho que é Cristo, para que ele seja de novo religado a Deus. Então, nós somos curados através de Cristo Jesus? Sim, ele é o Deus que nos sara. O texto é muito claro. Por causa de suas pisaduras, nós somos sarados. Mas, isso não quer dizer que não tenhamos que viver determinados momentos com enfermidades. Não é? A questão das maldições que foi perguntada aqui. Sim. Ele não levou sobre si todas as maldições. Todas as maldições da lei levou. Mas, eu tenho que entender isso e me apropriar dessa verdade da minha vida. Sim, e trazer... Saber uma coisa e você trazer para a sua vida é outro fato. E trazer a eficácia. Como que ele fez isso? Ele fez isso se identificando com essa maldição. Então, eu também preciso identificar isso. Então, esse processo de busca, ele é um processo incessante exatamente nesse aspecto. Agora, com relação a orar, é uma oração que talvez Deus não esteja ouvindo. Deus ouve todas as orações. Até aquelas que são erradas, ele ouve. E o Espírito de Deus, ele também intercede por nós. Porque nós não sabemos orar como convém. E muitas vezes, ele arranja e conserta as nossas orações. Agora, o fato dele ouvir, não quer dizer que ele tem que dizer sim. Ou vai responder. Não é? Ele pode responder com o sim, como pode responder com o não, como pode responder o espere que você não está pronto ainda. É, é verdade. Olha, nós temos aqui uma participação, até nos honra muito. Que é o DDD 22, no interior do Rio de Janeiro. Diz assim, bom dia. Ore por mim. Sou Matheus Vitor, de 11 anos. Ai, que beijo. Nos honra porque, olha, tem até a turminha mais novinha, né? Que está nos assistindo para nós, é um motivo de alegria. Não vou bem na escola. Olha, minha mãe briga muito comigo. Ela briga comigo que eu estou indo mal na escola. Nós vamos orar, viu, querido? Aqui no final do programa, nós vamos orar, não só pelo seu pedido, como todos os outros que estão sendo enviados aqui. E nós queremos orar por cada um. Deixa eu ler mais aqui, porque a gente está com muita participação. Graças e paz. Sou pastor Ricardo. Estamos aqui em Iguatu, Ceará. Na sintonia do programa. Olha que benção, pastor. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e o seu ministério aí no Ceará, não é? E que Deus possa fazê-lo prosperar para a glória do Senhor, amém? Gostaria de pedir oração pelo meu filho. Ele se chama Richard, ou Richard, e ele está preso. Ok? Vamos orar, sim, pela vida do seu filho. E temos mais participações aqui. Esse DVD, eu acho que é fora do Brasil. De Portugal. Benção. Sou da igreja do pastor Jean, aqui de Portugal. Olha que benção, né? Pastor Jean, nosso pastor querido, que há muito tempo esteve aqui, de tudo pouco, né? Da igreja da Lagoinha. Ele é guitarrista lá, o Flávio. Estamos revolucionando Portugal. Aleluia. Amém. Glória do Senhor. No nível financeiro, Deus tem derramado bênçãos sem medidas. Glória ao Pai. Mas o correto não é orar uma vez e agradecer o resto? É a perguntinha que ele está fazendo. Não é? Não é correto orar uma vez e agradecer o resto? Mas, de uma certa forma, ele já respondeu essa sua pergunta. Não sei se o Rogério quer complementar. O nosso irmão lá de Portugal. É, Paulo, ele diz também, no texto, que em tudo sejam conhecidas as petições com ações de graças. Então, faça petições e faça ações de graças. Agora, você vai agradecer quando tem a certeza de que aquela oração já foi respondida e que Deus já te deu a resposta que você queria. Até não ter a resposta, continue orando. Teve a resposta? Comece a agradecer. Não é? Amém. Rapaz, amado, hoje estou de volta à casa do Senhor, mas estou tentando restaurar a minha família. Estou longe da esposa, da filha, devido a bebidas, brigas. Oro dia e noite. Ontem, me levei a ela e dentro da palavra e sempre o Senhor está falando nas minhas orações, sempre a respeito da família. Agora, Ele aceitou ir no impacto vida. Eu gostaria de saber se eu estou agindo errado. Deve ser isso. Eu sou da Lagoinha Vespasiana. Deu para entender? Ele está voltando e agora Ele quer restaurar a sua casa, a sua família. Amém. Eu acho que esse é o caminho, viu, querido? Continua. Ou seja, o mais importante, que vai impactar muito mais a sua família, a sua esposa, os filhos, é o seu testemunho de vida do que muitas palavras. Então, se ficou na vida deles a marca de um testemunho que você sabe que não agrada a Deus e você desonrou a Deus e a sua casa, o impacto maior vai ser o seu testemunho de vida agora. De mostrar verdadeiramente que você é outra pessoa, que essa restauração e essa transformação está acontecendo de dentro para fora. Então, isso é muito mais impactante do que você chegar e dizer, olha como eu estou diferente, vamos reatar porque eu estou diferente. Não, não. Sabe quanto a fatos, não existe argumento. Então, os fatos, o tempo vai determinar que hoje você está decidido, que você está focado, que você está buscando. E da forma que você está buscando e por que você está buscando. É o que nós estamos falando aqui, tá bom, querido? Então, fica firme aí nesse propósito e continue nessa caminhada. Não nos anima, não. Esteja engajado lá na Lagoinha, faz, sabe, se envolva, esteja numa cela, faz curso, né, de, de, ali, de CFC para você se aprofundar nas escrituras. Ou seja, graças a Deus, a nossa igreja tem muita coisa para oferecer para que você se solidifique e permaneça firme. A paz do Senhor, eu queria saber, eu acho que, acho que é isso, em Malaquias 3.10 fala do dízimo, do 10%. Muitos estão pedindo mais do que a Bíblia pede. Está certo? Me dê uma resposta. Lá de 99. Então, eu não sei se, eu acho que eu... É, onde, um tempo atrás, teve uma pergunta mais ou menos desse tipo. E a gente acabou não respondendo, indicando para consultar os programas que nós já falamos a respeito. Mas, eu gostaria, Rogério, de dizer o seguinte. O fato de pedir ou não pedir é algo que você precisa avaliar. O que você precisa entender é que há um Senhor. 10% é o dízimo? A Bíblia diz que sim. Agora, você pode entregar, além do dízimo, as suas ofertas? Sim. Então, dízimo, como a própria palavra diz, é a décima parte. Não tem dízimo de 12%, não tem dízimo de 20%, não tem dízimo de 30%. E também não tem dízimo de desconto, né? Não. Abaixo de 10%. Aqui na minha igreja é 8%, 7%. Não, dízimo é dízimo. A palavra significa a décima parte. Pronto. Agora, as ofertas, não é? É aquilo que Deus propõe no seu coração. E você pode dizimar 10%, ofertar 30%. É, olha. Por que não? Não é? E aí é a sua relação com Deus. Exatamente. Tá certo? Então, eu acho que isso fica claro e a gente... Isso. Guerra, vamos ver mais um ponto aí, né? Um tópico. Por entendimento, alçares a voz, buscares a sabedoria como prata e clamares por inteligência. Então, nós temos sequência. Primeiro, você clamar por inteligência. Segundo, por entendimento, alçares a tua voz, buscares a sabedoria como prata e como tesouro escondido a procurares. Então, nós temos aqui situações que, primeiro, você clamar por inteligência. Saber aquilo que você está clamando, olhar direcionado pelas coisas que Deus tem te dado e selecionar isso no seu coração. Então, a inteligência é eu compreender aquilo que eu estou fazendo, eu entender aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou buscando, né? Se isso realmente é de Deus, se é bíblico, se eu não estou indo além daquilo que eu deveria de ir, né? Ou saber o que é humilhar diante do Senhor, entender essas coisas. Então, nós temos que ver isso e alçar a sua voz por entendimento. Exato. Não é? É o entendimento. Nós temos um exemplo, né, Guerra? A escolha de Salomão. Salomão. Sim. Quer dizer, eu podia ter escolhido tanta coisa, mas escolheu o que? A sabedoria. E através da sabedoria, ele teria as outras coisas. As outras coisas vieram, né? Chegariam, né? E vieram, né? Ele foi inteligente. Foi inteligente. Foi. Agora, é engraçado, quando a gente olha a atitude de Salomão, Salomão, ele estava respondendo as três perguntas que nós falamos logo no princípio. O que ele procurou, qual foi a motivação que ele procurou e até quando ele procurou, né? Isso mesmo. Então, ele procurou sabedoria. E qual era a motivação de Salomão em buscar sabedoria? Em trazer para o povo de Deus, que era o povo que Deus tinha colocado debaixo da sua autoridade, os princípios e os propósitos do próprio Deus. Com certeza. Então, isso fez com que Deus respondesse a oração dele e acrescentasse aquilo que ele não pediu. É verdade. Então, Deus acrescentou riqueza e acrescentou paz para que os inimigos não o perturbassem. Então, isso faz a diferença. Agora, fechando aqui, como que essa busca por conhecimento, por sabedoria, por entendimento é algo valioso e precioso? O texto de provérbios é que para isso como sendo prata e riqueza. Então, muitas vezes, a riqueza não é uma conta bancária muito alta. A riqueza é aquilo que vai fazer você viver de uma maneira digna, alegre, feliz, servindo ao Senhor e sendo bênção na vida daqueles que estão ao seu redor. Paz, pastores. Obrigado, pastor Rogerinho, que respondeu a pergunta dela anteriormente. Respondeu tudo o que eu queria. Abraço. Maravilhoso o programa. Orem por mim e minha família. Estou esperando a minha filha voltar para a presença do Senhor. Já tenho dez anos que está orando por isso, para que isso aconteça. Glória a Deus. Temos aqui a participação, o DDD. Em 64, diz assim, como devo orar sobre ter a certeza para abrir uma empresa? Eu cansei um pouco de orar. Tenho um pouco de dúvidas. Orei ao Senhor que irei tentar arrumar emprego se não conseguir. Sei que será para abrir a empresa. Não consigo nada desde o ano passado, mas tenho medos e dúvidas. Não sei muito o que fazer, se realmente devo fazer. Bom, Rogério, muitas vezes a pessoa está orando, mas ela não toma atitude. Por quê? Ele citou aí duas coisas. Ele citou o medo. Medo. Não é? O medo e teve uma outra... Insegurança. Insegurança. Insegurança, não é? Então, isso é uma coisa muito forte para levar a pessoa a recuar. É o medo e a insegurança. Por isso que nós colocamos aqui, ca amar por inteligência. Não é? Para que Deus, o que? Orar. Senhor, tira esse medo do meu coração. Tira a insegurança do meu coração. Se eu tenho um projeto, eu vou orar a Deus para abençoar aquele projeto. Agora, se eu tiver medo de aplicar aquele projeto, de seguir em frente com aquele projeto, eu não vou seguir em frente. E outra coisa, Deus não vai pegar o projeto lá e executar ele para mim. Deus vai me dar, né, sabedoria para mim poder trabalhar em cima daquele projeto que eu fiz. Porque Deus nos dá inteligência. Eu tenho que aplicar a inteligência. Não é isso? Então, muitas vezes, assim, a gente aplica aquilo que Deus colocou no nosso coração. Agora, é gerado no meu coração, eu tenho que tirar o medo, a insegurança, não é? Para mim poder aplicar aquilo. O pastor Rogerinho, por exemplo, ele é professor de matemática, né? Eu detesto, mas ele é professor de matemática, né? Você detesta matemática ou me detesta? Matemática. Está bem, né? Não, detesto matemática, né? Não confunda. Então, o que aconteceu? Estava no coração dele, ele foi, estudou e aplicou. Ele não ficou lá esperando, Deus, eu posso fazer matemática, eu não posso, não é? Não é isso? Colocou no seu coração. Então, muitas vezes, nós temos que tomar atitude. Agora, o medo e a insegurança, ele trava a pessoa de tomar atitude. Eu acho que, não é? Tem que... Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho